Eu tô esperando meu cabelo crescer um pouquinho porque eu quero mudar o corte. Não sei se eu vou conseguir, eu vou voltar sempre naquele meu corte tradicional que a gente já sabe que acontece. Mas tudo bem, eu vou tentar mais uma vez. E eu tô também já precisando fazer o retoque da cor, mas tem que esperar o tempo certo pra gente fazer isso. E quem comanda isso sempre é aquele profissional que a gente confia. Tá na hora de fazer, não tá? Espera um pouquinho porque senão o cabelo fica muito quebradiço, né? Tem que ter muito cuidado na hora de fazer a reposição das cores. Bom, pra que isso não aconteça, ainda mais nesse verãozão que já tá chegando com esse sol fortíssimo, né? E aí vem a Kerastase pra salvar a gente, né? Nesses tratamentos que a gente quer ir pra praia, quer ir pra piscina, quer fazer tanta coisa e haja cabelo, né? Bom, quando você tá lá já com aquele cabelinho que não tá bom, olha, vem a Kerastase e traz pra você essa máscara que reconstitui. Essa linha aqui é lançamento da Kerastase, que é uma linha profissional, super testada. E trouxe pra não deixar a gente tão desesperada assim com aquele cabelo de verão que não adianta. A gente vai pro sol, vai pra piscina mesmo. E praia então, hein? Nem se fala. E aí vem com essa máscara maravilhosa de reposição, que protege. Quando você tá com o cabelo lá bem danificado, então você vem com ela. Depois de usar o seu shampoo, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui, usa o shampoo, faz o enxágue perfeito. Tem que tirar todo o resíduo do shampoo. Você passa a máscara e olha que máscara, gente. Ela é toda diferente. Essa linha vermelha eu amei. Olha a cor dela. E o aroma, então, você não tem ideia. Parece que você tá passando um creminho de cenoura ou de alguma coisa parecida, mas o que tem de tecnologia desenvolvida aqui, o que tem de produto desenvolvido aqui pra salvar o cabelo da gente, você não imagina. Olha, a Kerastase faz então essa reposição com a máscara. Você deixa lá, você tá cansada de saber já. E depois retira tudo. Todo o resíduo você retira e tá pronta lá pra fazer o seu cabelo. O shampoo, ele vem com o mesmo cuidado. Você foi pra praia, fez o que tem que fazer, vem e traz toda a tecnologia embutida aqui nesse produto pra lavar o seu cabelo e recompor a cor do cabelo. Então, ele trata o cabelo, sustenta a cor, faz a manutenção, restaura a cor que você escolheu e você tá, assim, super protegida. Aí você quer fazer mais um pouquinho depois que você lavou o cabelo, você passa o aqua seu. É como lá o condicionador do seu cabelo, depois que você lavou, tirou o excesso de água dele. Você passa e não tira mais. Você coloca em duas partes, divide no cabelo lá e deixa ele agir, deixa ele atuar durante o tempo todo que ele tiver no seu cabelo. Vai continuar dando proteção pra você poder sair. E esse daqui também é um uso que você pode fazer pra proteger o seu cabelo antes de você ir pro sol ou ir pra piscina, enfim. Ele tem uma película protetora que faz com que a sua cor não saia e seu cabelo também não fique danificado. Então, essa é a linha de sol, é a linha Soleil da Kerastase. Eu indico pra você no meusalão.com.br que você sabe. Chega rapidinho aqui na região, chega em dois dias no máximo e em todo o Brasil mais alguns dias, mas você tem certeza que vai chegar. A gente sabe, só pode entrar em site de confiança. Esse eu confio e indico. Gente, já tava esquecendo. Na compra desses produtos aqui da Kerastase, pelo meusalão.com.br, você ganha uma sacola super bonita da Kerastase. Olha só, cor bonita que ela é, da mesma cor da coleção. Então, faz lá o seu pedido. Meusalão.com.br Meusalão.com.br